E aí, gente, eu já reconheci a cofinha aqui, no chat. Adoro esse filtro, tudo bom com vocês, gente? Queria primeiro falar pra vocês que em breve tem vídeo novo no canal. Eu tô muito feliz de falar de dinheiro. Queria dizer que eu tô muito feliz. Tô muito feliz no rosto, queria falar de você que eu tô feliz aqui. Adoro, vem cá. Vem cá. Tá doendo. E aí, olha aí. Cara, tu gravou um minuto disso. Vai, 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 vai. Meu Deus. Dá um sorriso geladinho. Ah, cagona. Gente! Por que foi saindo? Eu queria dizer que eu tô muito feliz aqui. Peraí, peraí. Deixa eu ver se não vai sair. Eu tenho a história do teste. Eu tô começando a ficar zangada. Eu tô começando a ficar zangada, eu tô começando a ficar zangada com essa situação aqui. Agora eu não tô mais com segurança pra fazer story e snap. E aí, galera? Galera, eu queria dizer que eu tô muito feliz de visitar minha família. Ali, ó. Me visitar minha família. Cheguei hoje. Tô indo embora hoje. Porque a gente tem muito tempo livre. A gente tá dando muito tempo livre nessa vida. A gente tá bem. A gente tá muito depressiva. Não tô depressiva. Não tô depressiva. Tô feliz. Olha esse sorriso no meu rosto. Vi hoje. Tô indo hoje embora, hein? Oh! Tu tá feliz? Tá. Tá feliz pra caralho. Olha esse sorriso no rosto. Eu nunca vi. Nunca vi tanta felicidade. Nadinha, agora conta pra gente. Como foi essa visita aí? Que eu cheguei hoje. Tô indo hoje embora. Valeu a pena? Valeu. Valeu a pena. Acaba a boca. Ela não sabe... Ela não sabe falar com os seguidores. Eu não sei. Ela fala que parece que ela tá morrendo. Parece que ela tá depressiva. Parece que ela tá triste que eu tô indo embora. Tá triste. Tô me viajando mais um pouquinho.